Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer mais um quem ganha os participantes são... Megamente e Batman, e que vençam melhor. Começando com o Megamente. O Megamente tem um cérebro imenso também, com esse cabeção, se ele não fosse inteligente eu acho que seria estranho, não acha? Ele é tão inteligente a ponto de montar estratégias, robôs, armas e dentre os equipamentos para tentar derrotar o Metro Man e também recriá-lo com o Titã. Suas principais armas são uma arma de conseguir desidratar e reidratar as pessoas, quando desidratado a pessoa é transformada num cubo e para voltar ao normal é necessário reidratá-la com água ou com a própria arma. Brainbots ou Cerebots, são robôs minions do Megamente que ele pode convocar em grande quantidade que podem derrotar até mesmo, ou pelo menos distrair o Metro Man e o Titã. Sem falar que os mesmos tem dentes afiadíssimos já que suas mandíbulas são feitas possivelmente armadilhas para urso. Sem falar que a força desses robôs somados é forte o bastante para segurar edificações. Ele também já construiu diversos trajes robóticos, o que fazia com que ele lutasse igual para igual com o Titã ou o Metro Man, mas não superá-los e também não será considerado porque, ora, Megamente não conhece o Batman e os trajes foram feitos propositalmente para combater adversários da mesma leva do Metro Man. Ele também tem um relógio mudar de forma, motos e uma mochila jato, sem falar que ele tem luvas capazes de socos mais fortes. Mas, de novo, não serão considerados pois ele não conhece o Batman e algumas técnicas como o relógio mudar de forma não seriam muito úteis em combate. Agora é a vez de Batman. Conhecido como o principal estrategista da Liga da Justiça, Batman é extremamente letrado, já que ele é um estrategista nato, consegue entender diversos idiomas, além do que ele tem vários conhecimentos avançados em balística, criminologia, química, física, biologia e dentre outras áreas que você imaginar. Como se não bastasse todos esses dotes intelectuais, o Batman é treinado em mais de 100 artes marciais, já que ele viajou pelo mundo para aprimorar o seu corpo. Além disso, Batman é tão habilidoso que pode encarar diversos oponentes que tem milhares de anos de experiência, como Hazel Ghul, ou encarar inimigos maiores e mais fortes que ele, como, por exemplo, Bane e Crocodilo. Assim como Megamente, Batman também tem seus equipamentos. Vamos citar alguns. Explosivos e bombas de fumaça para escapar dos seus adversários e montar estratégias. Bombas de gás lacrimogênio, soníferos. Além disso, ele tem diversos batirangos, como batirangos elétricos, batirangos de gelo, batirangos afiados, além de um cabo de aço com o qual ele pode se pendular, além de prender e suspender os mais diversos criminosos. Ele também tem outros equipamentos, como, por exemplo, a sua capa, que é capaz de planar, seu traje, que é a prova de balas de fogo, ou ainda, por exemplo, aquela arma que ele pode usar para atrair os morcegos da região. Sem falar que ele usa as trevas a seu favor e o seu corpo foi treinado bastante para superar todos os limites da forma humana. Oponentes analisados, vamos direto ao combate! E se inicia o combate, é indiscutível que Batman tem força, durabilidade, velocidade e é muito melhor em combate em relação a Megamente. Em relação a inteligência, é um ponto até discutível que eu prefiro não entrar no mérito, porque é muito difícil acabar medindo. Porque, por um lado, o Batman tem mais feitos de inteligência, enquanto que o Megamente, os poucos feitos que ele tem, são realmente impressionantes. Batman poderia partir para cima do Megamente e, então, encará-lo sem muita dificuldade. O Megamente não conseguiria desferir muitos socos, senão nenhum soco em cima de Batman. Ele poderia tentar chamar os Brain Bots para atacar o Batman, ou, pelo menos, distrair-o até que ele pense numa técnica. Mas Batman poderia usar ou a sua bomba de morcegos, que faria com que os morcegos empatassem com os Brain Bots, Ou, ainda por cima, ele poderia jogar um Bat-Rang elétrico, que, ao atingir um Brain Bot, acabaria transferindo eletricidade para os outros Brain Bots acumulados pela corrente elétrica. Então, Batman poderia partir para cima de Megamente. Ele poderia até tentar usar a sua arma para desidratar Batman, mas Batman já se provou rápido o bastante para desarmar os mais diferentes adversários. Depois disso tudo, o vencedor é o Batman. Lembrando que, muito possivelmente, se o Megamente tivesse tempo para analisar e estudar o Batman, talvez ele tivesse vencido. Mas Batman também é muito preparado. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comente o seu like, dê sugestões, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, se inscreve no like, caso goste do meu vídeo. Então, se inscreve no canal.